Bem, na aula anterior nós vimos como está aí, aplicando, na realidade, entendendo como funciona a parte de colisão, em especial a parte de mora e amortecedor. Então a gente foi aqui nas propriedades relacionadas, você viu que o arquivo que vamos explorar ainda, depurar, é o K-ControlScript, que está aí em JavaScript, que controla o veículo. Ah, o cara tem aí uma massa de 2400, equivalente a 2,5 toneladas, exatamente, tá? O drag, que é como se fosse um ímã, para qualquer forma de input, ser de touch, mouse, ou teclado, ele está moderado, está quase praticamente 0.1. A gravidade tem que estar habilitada, como você já o sabe, e o tipo de animação interpolada. Colisão e detectação de membro tem que ser sempre contínua, tá? E depois eu vou abrir aí um adeno para poder explicar porque tem que ser contínua. Se você quiser travar o veículo, independente de qual seja, em relação aos eixos XYZ, você pode o fazê-lo através do Console Freezy Position, ou em relação à rotação também, tá ok? Você clicou aqui o Well Collider, né? Você tem aqui os parâmetros, que nem vimos, né? Com base em relação ao diâmetro das rodas, as molas, salto, amortecedor, etc. E tal, que foram os parâmetros que vimos e abordamos na aula anterior. Porém, como fazemos nós mesmos isso do zero? É o que a gente vai ver agora, tá? A aula de hoje, ela está focada, a gente explanou, deu um overview em relação a como funciona a mecânica. Agora a gente vai sim pegar o nosso veículo, trazer do 3D Maxx e colocar a mão na massa com gosto, né? Eu uso o 3D Maxx, mas a técnica que eu estou aqui mostrando é universal. Então, independe do software 3D, você vai conseguir trazer uma boa. Aí, já no seu arquivo, já na sua aula, vai ter um veiculozinho aí, que é o K, né? Eu vou pegar o K, deixa um veículo aí simples, né? Pra poder estarmos trabalhando, né? E, inclusive, é um carro aí popular, é bastante utilizado aqui no Brasil. Então, vamos pegar o Kzinho, né? Deixa eu vir aqui, eu vou na biblioteca aqui do curso de... A gente tem um curso de modelagem de veículos com o 3D Maxx, eu vou pegar a impressão da biblioteca dele, tá? A de vocês não possui, mas vamos estar aí passando a biblioteca com alguns veículos, pra que você possa, claro, tirar, extrair o máximo proveito do curso e dos veículos, tá bom? Então, deixa eu pegar aqui, opa, 3D Maxx, tá aqui, biblioteca, pegar aqui, opa, deixa eu dar um preview aqui, caminhão, caminhão, carro, carro 05. Isso, perfeito. Aqui o Kzinho, tá ok. Ele tá bem low-poly, tá? Tá legal. Deixa eu dar um sim, perfeito. Tá aqui, ó. Você pode ver que ele tá low-poly. Deixa eu mudar aqui pra shade. Maximizar, perfeito. Tá aqui, ó. Tá só rotacionando pela ferramenta Orbit, né? 3D Maxx, só pra que você veja que ele tá aqui bem low-poly, bem resolvido, né? Já tá com os materiais aplicados. Os materiais não possuem textura, é só coloração, ou seja, tudo isso que você tá vendo é só com cores, tá? Sem nenhum mapa de textura, tá? Que é legal, porque aí deixa o arquivo mais leve. Como o nosso foco é físico e não artístico, então não vamos nos preocupar com isso, tá? Tô exportando o formato fpx, vou exportar aqui pra aula mesmo, tá? Então, pra mim tá tranquilo. Vamos exportar aqui pra nossa aula aqui de Física, né? E um de 3D, Física de Carros, perfeito. É a nossa terceira aula. Exportar aqui, deixa eu colocar aqui, ó. Você pode colocar, por exemplo, o Car, né? Ou, sei lá, Carro 01, alguma coisa assim, né? Como é o primeiro veículo que estamos trabalhando, né? Então, vou colocar aqui Carro 01, ó. Só rapidinho explanar aqui, os itens que você tem que levar em consideração são apenas relacionados às faces. Então, animação não, câmeras não, tubo smooth por causa da suavização, caso você aplicar algum modificador, tá ok? Conversão de deformação de medidas de dummies para bônus, não tem bônus. Então, eu vou desabilitar, tá? O modelo 3D simplista, mas o smooth groups eu vou habilitar sim. Ou seja, a suavização por grupos. E como o carro, ele tá separado, a roda, pneu, chassi, e vidro, e a parte de latar, ele tudo separado, então, eu vou deixar. Aqui, a unidade de medida, tá? Tá com automática. Índice equivale a 1,5 m, né? A unidade americana e a unidade universal para games, que talvez você não saiba. A unidade de medida para games universal é nada mais ou menos do que índice, que equivale a 1,5 m. Aqui, você tem outras unidades de medida, caso você queira explorar, milímetros, quilômetros, metros, centímetros, jardas, milhas, e por aí vai. Vou dar um ok aqui, vamos exportar, perfeito. Ok. Já foi. Deixa eu só pegar aqui. Ó, já tá aqui, ó, só tem 463K. Você vê que foi rapidinho, né? Tranquilo. Agora, vamos para a Unity, né? Eu vou, na verdade, copiar isso para uma pasta na Unity. Ó, tá aqui, né? Eu tô com o projeto aberto. Deixa eu vir aqui, eu vou em Project. Criei uma nova cena. Vamos fazer um exemplo do zero, né? Vou vir aqui, botão direito do mouse. Create folder, né? Colocar aqui como carros, porque a gente vai ter mais de um exercício, mais de um exemplo, né? Aí, só vem aqui, arrasta e solta. Pronto. Já atualizou. Já atualizou. Pronto, acabou. Ok? Tá aqui, ó, o nosso veículozinho. Ó, o nosso casinho tá aqui. Olha só. Exatamente na forma que tá no 3D Max. Você vê que quando você faz uma modelagem simplista, sem usar modificadores, e deixa em pole, e vem exatamente no 3D Max, ou seja, a integração é muito boa, né? Com o formato Autodesk. Dá um pulinho, sabe aonde? Eu vou criar aqui um Plane, tá? Dá um pulinho. Vou pedir por favor que você, generosamente, venha aqui em Creator. Não Material. Game Object, 3D Object, Plane. Que é o piso, né? Então, só vem aqui, tá? Perfeito. Tô aqui com o piso simples, e eu vou pedir pra que você aplique aí. É, o material, tá? Pode ser material qualquer, só pra gente ter uma visualização do mesmo, tá? Ó, já vem com colisão, Mesh Collider, já vem. Quando vem com o Mesh Collider, significa que é colisão, eu tô só redimensionando pelo Scale, tá? Fui lá na ferramenta Scale, por dentro do Scale, mas é só arrastar. Quando vem com o Mesh Collider, significa que eu tô agora posicionando com base no ponto Marco Zero, tá? Sempre começa, independente se é um level ou não, no Marco Zero, tá? Vou aqui em Project de novo, perfeito. Mesh Collider, significa que é a forma do elemento do modelo 3D, ou seja, a colisão precisa, tá? Ó, vou jogar esse material aqui, o Squid Match, ok, perfeito. Deixa eu dar um Zoom Alt, né? Botão pra trás, no meio do mouse, eu dou um Zoom Alt e pra frente, dou um Zoom In. Vou aqui em Hierarchics, se você perdeu o plano, não tem problema, eu clico aqui em Planning. Ó, toma cuidado, que às vezes eu tô, por exemplo, se você parece que eu não tô visualizando, né? Mas o que acontece, eu tô embaixo do Plane, então toma cuidado, segura a tecla Alt, por exemplo, eu botei no esquerdo do mouse, e você vai ver, ó, parece que não existe Plane, né? É que eu tô embaixo dele, ó. Aí você vem aqui, ó, no cubinho, ó, rotacionou, prontinho, já tá visível. Eu sempre utilizo visualização Web Frame, porque é como se fosse um Blink Print, eu tenho uma precisão, eu tenho uma relação ao olho, né? Aí eu vou vir aqui em Spectrum, né? Perfeito, fechou. E agora eu vou dar um pulinho aqui em Project, hein? Vou jogar aqui o nosso veículo, né? É só pegar, arrastar e soltar, pronto, acabou. Ele tá bem pequenininho, né? É só escalar, não tem problema não, e ele não vai perder qualidade, nem polígono e nem material, né? Até porque é só coloração. Ó, clicou, arrastou no meio de forma proporcional, né? Você tem que arrastar pra fora com o mouse, ele tem que ser no meio, pra eu deixá-lo de forma aí proporcional, né? Ok, perfeito. Vamos ver a altura aqui. A ferramenta de transforma, né? A ferramenta de posicionamento, aí. Agora eu vou dar um... Só pegar aqui, ó, você vê o Emboddy, ó. Eu vou aqui em Inspector, você vê que todos os materiais estão aqui. E são todos eles com as mesmas explorações que estavam no 3D Max, ok? Aí vem a pergunta, ó, legal, era de tudo e tal, pá, mas... E a parte de colisão? Então, primeira coisa, né? Só quero deixar aqui pra vocês, aqui, que ele não tá com colisão aplicada e nem massa corpólica. Então, não tem nada de física aqui aplicado. Então, eu vou pedir pra que você faça o seguinte. Vem aqui e faz aqui, ó. We Burry, tá? Mas antes, vou fazer o seguinte aqui. Deixa eu pegar e posicionar a câmera pra poder trabalhar de forma melhor. Ó, você vê que... Deixa eu clicar aqui, ó, no cubo. Ó, só pra mostrar aqui, eu tô acima do plano. O veículo tá acima do plano, né? Segura a tecla Alt, botão esquerdo do mouse, eu consigo ter uma visualização livre, né? Na diagonal aqui, no caso. Tá ok? Deixa eu pegar e salvar essa cena. Vou colocar como exercício 01, né? O nosso primeiro, que tamo aí colocando a mão na massa, ok? E aí, perfeito. Ó, tá aqui a câmera. A câmera tem a visualização traseira do carro. Deixa eu posicionar ela. Coloca aqui em visualização de topo. É só arrastar com o botão esquerdo do mouse. Vem aqui em Rotation, ok? Perfeito. Pra ter uma precisão aqui maior, eu vou chamar aqui o Inspector. E ver se tá em 90 graus. É legal, né? Só pra deixar mais fácil. 90 graus, tudo bem? Perfeito. Deixa eu posicionar aqui a altura da câmera. Fenônia Transform. Ok. E aí, vem aqui. Save Scene. Play. Ó, esse material tá ruim. Esse material tá ruim. Aqui abaixo também não tem iluminação. Deixa eu cuidar desses pôr menores pra gente já fazer um exercício. Vem aqui em Inspector. Tá, tudo bem. Deixa eu ver se... Vem aqui em Materials, né? Aqui embaixo de Receive Shadows. Esquimete. Deixa eu pegar aqui. Opa, legal. Tem uma boa... Um bom teste aqui de materiais. Deixa eu pegar aqui algum que deixe... O nosso projeto tinha aqui mais evidente, né? Deixa eu pegar. Esse aqui tá ótimo. Perfeito. É... Pode pegar aqui, ó. Uma perna que seja clara, ó. Coloquei a visualização aqui com o Shader, né? Ó. Dá um Play. Agora melhorou. Porém, falta luz, né? Vamos dar um... Vamos dar uma da graça aqui, ó. Game Object. Light. Vou colocar... Direction Light, né? Ou seja, luz direcional, tá? Então, só pra que você talvez não tenha visto, ó. Agora tá bem melhor, né? Só que o carro tá meio que suspenso no ar, né? Porque não tem física aplicada, né? Então, tá meio flutuando no ar. Ó. Eu tô vim aqui em Light, ó. Direction Light. Ou seja, luz direcional, tá bom? Só pra que você saiba. E aí, tudo bem. O carro tá aqui, etc e tal. Vou vim aqui em Component. Aqui, Perfeito Physic. Vou chegar aqui, ó. Really Buddy, tá? Ou seja, corpo rígido. Agora tem massa. Olha só que legal. Agora tem peso. Meu veículo tem peso. O padrão é 1, tá? Mas eu posso ir aumentando. Não tem problema algum. Ó. Sempre vem aqui, Collision Detect. Coloca Contínuo, tá? Sempre tem que ser colisão contínua. Vou dar um Play aqui, tá? E por que tem que ser colisão contínua? Normalmente, colisão discreta é pra veículos náuticos e aéreos. Como o jet esquisto, com o marino. E aéreos, no caso, como aviões, helicópteros, etc e tal. Porque eles não têm um centro de gravidade fixo. Um ponto de gravidade como o veículo. O veículo tem um atrito com o chão. Ou bem, ele não flutua. E ele não navega. O veículo, ele tem o terreno e tem um asfalto. Seja estrada de terra ou asfalto, ele tem lá uma base, né? Opa! Virou fantasminha, é isso? O que aconteceu? É porque falta uma coisa muito importante. Que é aplicarmos a colisão. Tá ok? Mas antes, vamos verificar se realmente o Plane tá com colisão. O Plane também tem que tá com colisão. Não basta um tá com colisão. Tem que ser dois, ok? Ó, tirar um Play. Ó, vocês viram que tá realmente bem fantasminha, né? Então, vamos aqui, ó. Em Inspector, ó. Mexe colar e tem o formato do Plane. Tá aqui, correto? Mas e se não tivesse vindo com Mexe Collide? Porque até a versão 4.0 não vinha automaticamente com a colisão. Como é que eu posso fazê-lo? Aí você, por exemplo, ó. Vem aqui, ó. Box Collide, né? Vem aqui, eu vou tirar essa colisão do Mexe Collide. Só pra que você veja, ó. Remove Component, tá? Ó, tirei a colisão. Tudo bem, perfeito? Component. Física. Aqui, ó. Vou jogar uma colisão de caixa. Box Collide, tá? Só pra que você veja. Porém, se eu der Play, vai de novo o carro transpassar. E por quê? Ele tem peso, mas ele não tem colisão. Como eu já disse, os dois tem que ter colisão. Ok? E aí eu venho aqui, deixa eu salvar, né? Vou vir aqui de forma simples. No veículo. Você tem que tomar um cuidado, que às vezes você muda um modelo 3D e deixa alguma peça, algum, algum, mesmo que seja um único verso, algum pole, né? Ó, vou vir aqui em Pfizer, ok? Aí eu vou jogar uma colisão bem simples, que é mais trivial que você possa conhecer, inclusive aplicada aí, principalmente pra carros de NPC. Que é a Box Collide, né? Ó, tu segurando a tecla áudio, vou deixar o mouse que você vai acionar livremente. E como eu vi uma ferramenta orbital, eu consigo gerar livremente em relação ao level, tá? Botão do meio do mouse, tô dando zoom in agora. Aí eu vou vir aqui, GameObjects, tranquilo. Ó, faz aqui. Ó, vou aqui no Box Collide, tá? Ó, apliquei. Tá, ó, Box Collide, apliquei. Vou dar um Play. Eu não tô enxergando o gizmo, né? Do Box Collide. Opa, e nem o carro. Então, algo deu errado. O que que foi que deu errado? Olha só, a caixa de colisão tá estupidamente grande, então tem alguma coisa errada. É porque, o que acontece? Às vezes, você tem um pequeno, você modela um carro e tem alguma peça que tá longe do modelo 3D do veículo, né? E quando você exporta, você tá exportando tudo que tá na cena, né? Então, você tem que tomar cuidado com isso. Então, o que que eu vou fazer? Vou botar lá no 3D Max e vou verificar. Você não precisa fechar, tá? Engine, tá ok? Isso aqui é o legal. Não precisa fechar a Engine. Vou verificar lá o que que tá acontecendo no 3D Max, tá bom? Pra ver se eu deixei alguma coisa aí faltando. Aí, eu vou vir aqui tranquilamente. Ó, tô abrindo o mesmo arquivo. Perfeito. Tô abrindo o arquivo no formato 3D Max, tá? Não é o formato do FPX, não, tá? Poderia eu ser, tá bom? Não tem problema algum, não. Abrir o formato do FPX, mas é o formato 3D Max mesmo. E aí, eu vou sobrepor. Eu não fechei a Engine, eu vou sobrepor mesmo. Ó, tô verificando se tem alguma coisa. Ó, tem um negocinho aqui embaixo, tá? Do cá. Vou deletar. O que que é legal você fazer? Ó, tô deletando. É legal você fazer a seleção na área do modelo 3D que você criou, tá? Então, ó. Clicou aqui. Arrastou. Perfeito. Vem aqui em Edit. Investe a seleção. Ok. Ó. Investe a seleção. Aí você pode fazer o quê? E pegar e exportar de novo, ó. Export. Deixa eu exportar pra mesma área. Pode sobrepor. Tem problema algum não, tá? Pode sobrepor mesmo. Sem problema algum. Ok, ó. Vou dar um sim. Perfeito. Dá um ok. E pode deixar a engine aberta. Eu tô deixando a engine aberta. Porque ele atualiza, tá? Em tempo real. Isso é que é legal da unit. Você não vai... Não dá conflito. Não dá bug. Porque às vezes você precisa estar... Dependendo da engine, você tem que estar com a engine fechada pra poder atualizar. Não. Aqui, ó. Aí, é claro que tem que remover essa colisão mal feita aqui, né? Mal aplicada. Na verdade, mal calculada. Porque veio já com o erro, né? Do que é o PMG de Zé Marques. Ó. Excluir, né? Porque é componente. Vem aqui de novo. Hierárquia. Eu vou pegar e vou aplicar a colisão na parte do corpo do veículo, né? Tá aqui, ó. Esse aqui é o parte item primário pai, né? Raiz, né? O carro 01. E aqui é o corpo, né? O filho, vamos dizer assim, o derivado, ok? Na verdade, é o que está sujeito. O box collider. Aqui, ó, agora o gizmo. Olha só, vou dar um zoom in. Pra que você veja o gizmo aqui aplicado direitinho, sem problema algum. Perfeito? E aí, agora, eu vou pegar e... Você vê que esse tipo de colisão é extremamente simples, tá? É uma colisão básica, ok? Aqui, inclusive, você usa em cabos de NPC. Ó. Play. Prontinho. Tá aí. Funcional. Ok? Tá aí. Funcional. E aí, você fala, é, duas, legal. Mas e quando são as outras partes do carro? Roda, pneu, amortecedor? E aí, você fala, tal. É o que veremos na próxima aula, tá? Ok? Tá aí.